e aqui hoje nós faremos para vocês um pato no tucupi então vamos começar o nosso refogado pelo que eu mais gosto de fazer refogar o pato logicamente na base de alho um bom pato no tucupi ele é bom que ele tem no urucu então nós vamos colocar um azeite especial que um azeite de urucum ele dá um sabor especial além do próprio urucum agora nós vamos o que trabalhar a cebola ela vai adocicar então ela vai quebrar um pouco da acidez do tucupi nós estamos refogando esse pato literalmente na gordura do pato porque isso é uma técnica francesa que eles chamam de confins quando você cozinha ele na gordura essa gordura ela vai penetrar na carne depois quando você levar de refogado ele soltou bem essa gordura que você for assar o pato ele vai diminuir essa gordura e vai penetrar muito mais na carne logicamente endurecer a carne para que ela possa receber o tucupi para que o pato não desmanche ele começa a dar um perfume bem mais mais intenso diríamos assim agora logicamente eu vou colocar o que vou colocar um pimentão eu vou colocar aqui pra vocês mostrar que vocês podem ver que é a famosa pimenta dedo de moça essa pimenta ela é boa porque na hora que você tira a semente ela praticamente não queima ela te dá um leve ardume ou seja ela ela dá um um sabor muito melhor chega até me dá água na boca eu sempre gosto de colocar o tomate até que apelida também aí contra a tira o azedo põe o azedo tira o doce coloca o doce quando a gente diz que a a a a cebola doça o tomate azedo mas é justamente isso é que vai compondo o sabor agora nós vamos tapar um pouco é para ele finalizar o refogado que é pra depois de bem refogado sim agora aí sim nós levaremos ele ao forro já refogou já assou vamos retirar para poder nós finalizarmos o famoso pato no tucupi você viu que ele está refogado e ficou com molho grosso você vê que ele tem um bom molho é esse molho que eu digo que vai dar realmente o sabor que nós queremos para o nosso pato agora vamos colocar o nosso tucupi no pato nossa agora vou colocar o sal e logicamente que depois nós vamos ver que gostinho está esse sal se está bem temperado se não está o jambu eu cozinhei mas não cozinhei ele tanto justamente para ele dar um pouco de tremor na hora quando ele for cozinhar ele completa o cozimento bem o nosso pato agora realmente está finalizado você já viu que ferveu o molho ficou grosso ó você vê que está grosso agora logicamente que a gente vai preparar um prato é para deixar você com água na boca literalmente feliz círio para as famílias paraíso e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri